Gabriel Carrasco Gabriel Carrasco Gabriel Carrasco qual que é a nota do o... a... a foto da suete Gabriel Carrasco humm humm então sim ta bota suete underline fps vou mandar a frente pra ver não vou mandar não vou mandar subscribe to my youtube channel ok eu mandei ai pedo e e e e e e e É sentado, manda me faz wollen eu desmo choses por mim Ninguém faz com o meu... E ela fala com o choker Você viu? Eu tenho uma vez. Não tem resultado encontrado. Como? Manda um link para mim. Como é que manda o link? Vai no Youtube, vai aqui. Vai no Youtube. They say share your channel. How? Your channel? Share. Ok. Ok. Deixa eu mandar que nem o do Pedro. Eu já estou mandando, calma. Já mandei, já mandei, já mandei. Ok. 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 Você está assistindo? Yes. Você quer ver eu jogando uma partida? Ok. Eu vou jogar uma partida de Ranked. Ok, basta. Não? Não. Olá. Olá, Marcos. Como você está? Não. Estou tando. Oh, não você não. 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 Pára, caraí, se é ruim. Oh, Deus. meu deus 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 do seu meu deus do seu cê é ruim tio sai mano olha isso véi ele só expõe o mesmo bagulho e aí 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 oi rei oi rei oi rei oi rei oi rei oi rei E aí E aí, 9-6, Pemi Niga, você é tão ruim de lá, eu acho. Niga, holy shit, você é tão ruim de lá, mano. Olha isso, bro. Let me get a gun, you see. Yeah, let me get a gun, yeah. Yeah, that's what I thought, yeah, bitch. Yeah, let me get a gun, let me get a gun. Let me get a gun. Oh, nice. Let me get a gun, you see, niga. Let me get a gun. Yeah, let me get a gun, yeah, let me get a gun, yeah. Now you're going to try harder because you're losing, right? Bro, you're so bad. Like, actually, you're so garbage. Yeah, I'm going to leave right now, but, uh, boy, I got a bag in my house, bro. Like, god damn, man, god damn. I got a gun, the gun, I got a gun, yeah. I got a gun, man, man, yeah. Yeah. Oh, man. Oh, man. O que é a menina? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, Admir Moreno. 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 I need to tell you something. I'm going to use this. 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 A man's penis. I'm going to use this. 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 A man's penis. I'm going to use this. 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 falando aqui com você, qual que é o melhor que vai você fazer, o melhor que quer menos esforço, você quer, não, então, tanto faz, para mim, eu não quero, você está falando tanto faz, então, faz seu jeito, então, eu não quero, 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 Obrigado. 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 . 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 Eu não posso encontrar isso Obrigado. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Vou falar pra vocês, vou falar pra vocês, não pode rodar as mãos assim, porra, não é à toa, não é à toa, porra, peguei a passageira agora, tava aí, olha a filha dela, vim conversando com a filha dela, mano, porra, acho que ela ficou com ciúme, porque a filha dela vem ficando dando uma alta desconfiança, aí ela foi falar assim, filha, não fala com esse tipo de gente, não, porque esse tipo de gente não tem nada pra te oferecer, mano, o sangue ferveu. Olhei pra ela, sim, senhora, desculpe, mas eu ouvi o que a senhora falou com a sua filha, eu gostaria de dizer pra senhora que esse tipo de gente que eu fiz fala, é formado em comunicação social, pode graduação em marketing, trabalha numa multinacional e nas horas vagas tá aqui servindo a senhora de Uber. E mesmo que eu fosse um mendigo, eu gostaria de dizer pra senhora que eu tenho muito mais a oferecer sua vida do que a senhora como mãe, porra, caralho, maluco, fiquei fruto. Agora me responde, trabalho na multinacional, tenho porra, graduação em marketing, porra, fiz comunicação social, fiz porra nenhuma, mano, sou um fodido. Mas você vai deixar a mulher me fuder? Duvido, mano, porra, maluco a história, isso aí bonito na vida, até eu acreditei que eu tinha feito essa porra toda, caralho, quanto será o meu, o meu salário? É foda, vamos que vamos, segue o fluxo aí das corridas de cintas. Caralho, maluco, é pra porra, vou falar pra vocês, vou falar pra... My son, Dedrick Earl, was a victim of good violence. I support Mike Bloomberg, because he will get things done. My son... I'm one over. I'm one over. I'm one over. I'm one over. O que é isso? 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 O tratamento de funcionamento, quando a vela era do marido de periódico, o patrão do corpo é alto, extremamente, nesse tempo, quando a vela vem da sua divisão. Para dois arrores, a flecha de coisa é uma bonita, tem tudo bem severa. Então, dois arrores estão entrando a gente, e a gente acha que tem um símbolo. O tratamento de funcionamento, quando a vela era do marido de periódico, quando a vela dizia que a vela é do marido de periódico, quando a vela era do marido de periódico, o atornalou um ator, o atornalou um pouco deопosição e o ator. Obrigado. 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 É a Tica. Obrigado. Obrigado. . 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 Você vai comer agora também? Ah, então eu vou esperar você, tá bom? Ah, então eu vou esperar você, tá bom? Você vai comer do frango ou quer que eu esquento uma salsicha? Salsicha 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?